Eu acho que ser mãe é guiar a vida de uma pessoa. Embora você não possa experimentar o mundo por ela, você pode ensinar aquilo que você viveu e como é que você viveu e guiar. É uma missão. Eu sou mãe desde muito nova, então eu não me vejo em outro papel que não esse de ser mãe. É uma alegria. Ser mãe para mim é padecer no paraíso, às vezes, porque tem toda uma preocupação. A preparação que eu estou vivendo agora, são nove meses de preparação para um dos projetos mais especiais da minha vida e mais importantes da minha vida. Ser mãe, você acordar todo dia pensando o que é que você vai fazer hoje por eles, se a grana no final do mês vai dar para pagar aquilo que você sonhou e imaginou para eles. Ela é realmente uma guerreira, uma heroína. E aí